Vamos lá com mais informações, você vai ver agora imagens dos bandidos roubando uma loja de conveniência na região de Londrina. O pessoal lá pediu para divulgar as imagens aqui para a região de Maringá também, coloca a reportagem no ar. Os criminosos chegam num carro prata e estacionam na rua ao lado do posto de combustíveis. Eles se aproximam aos poucos para conferir que não tem vigia. Ao terem certeza que o lugar está vazio, atacam. Um deles tem uma barra de ferro nas mãos e quebra a porta de vidro. Na conveniência, eles se dividem. Enquanto um ladrão vai direto no caixa, os outros atacam a vitrine e as geladeiras. Eles pegam diversos produtos e deixam do lado de fora. Na sequência, voltam e furtam mais objetos. A gangue fica a dois minutos no estabelecimento e foge com o veículo. Tempo suficiente para deixar um grande prejuízo. O posto furtado fica na Avenida Maringá, uma das principais vias comerciais de Londrina. Os bandidos levaram cerca de 300 reais em dinheiro, além de garrafas de uísque e vodka e também fardos de energético. Somente para arrumar a porta, o gasto foi de 1.500 reais. Os bandidos ainda não foram encontrados e nenhum produto recuperado. A expectativa é de que com a divulgação das imagens, o bando seja identificado e não faça mais vítimas. Aí, os caras arrebentaram a porta de vidro com o pé de cabra, olha lá. Ele forçando com o pé de cabra, tá vendo lá? Forçou, foi entortando, foi entorcendo, foi arrebentando, quebrou o vidro lá. Depois eles invadiram a loja de conveniência e fizeram um estrago lá dentro. E agora as imagens estão sendo divulgadas. E a polícia, como eles estavam meio de cara limpa, né? Pediram para divulgar aqui as imagens para a nossa região. Pode ser que alguém reconheça os bandidos, os marginais que levaram um punhado de coisa. Principalmente bebidas da loja de conveniência. Olha lá, tá vendo a imagem dos caboclo aí, ó? É, você conhece? Sabe quem é? Entra em contato, denuncia através do telefone 181.